Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais um vídeo aqui no canal. Antes de irmos para a apresentação do tema de hoje, gostaria de te fazer um convite. Caso você não seja ainda, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações a fim de que você seja avisado, avisada, todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como é o caso do tema que nós vamos apresentar a seguir. Igualmente, deixa o seu like, o famoso joinha, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Dando continuidade à nossa série de vídeos sobre benefícios previdenciários, trataremos na apresentação de hoje da aposentadoria por idade urbana. Nós estamos gravando uma série, uma playlist de vídeos, assim como já fizemos em outras oportunidades, como é o caso da playlist da série de vídeos que nós gravamos sobre as alterações no regulamento da Previdência Social. Ou seja, o decreto número 30048 foi alterado recentemente pelo decreto número 10.410, e nós gravamos uma série de vídeos com essas alterações. Agora, nós estamos gravando outra série, outra playlist de vídeos sobre os benefícios previdenciários. Vamos gravar sobre todos os benefícios existentes na Previdência Social. Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, pensão por morte, aposentadoria rural, auxílio-reclusão, enfim, todos os benefícios da Previdência Social. Hoje, como eu disse, é a vez de tratarmos da aposentadoria por idade. O link da playlist, para que você assista todos os vídeos dessa série, encontra-se, como sempre, na descrição deste vídeo. Dito isto, vejamos. Nós estamos aqui na Constituição da República Federativa do Brasil. Nome e sobrenome da Constituição Federal. Nome bonito, Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Aqui na Constituição, o tema aposentadoria por idade, está previsto aqui no artigo 201, parágrafo 7º, inciso 2. Só para registrarmos, o artigo 201, está na seção da Constituição Federal, que trata da Previdência Social. Vamos deixar aqui consignado a redação do dispositivo, a cabeça, o caput do dispositivo, o qual está, sim, atualmente redigido. A Previdência Social será organizada sob a forma do regime geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória. Observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá na forma da lei, aí ele diz aqui o que a Previdência Social atenderá. Isso aqui será objeto de análise, de estudo em outras oportunidades. Para nós, conforme eu disse, o tema aposentadoria por idade, já te explico esse nome que mudou, está aqui no parágrafo 7º, inciso 1. Só lembrando que antes estava no parágrafo 7º, inciso 2, da Constituição Federal. E dizia o seguinte, que a aposentadoria por idade, ela era devida, era paga ao segurado homem que completasse 65 anos de idade, no caso das mulheres, 60 anos de idade, observada evidentemente a carência de 180 contribuições mensais. Lembro a vocês que essas regras antigas ainda valem para aqueles casos em que a pessoa seja protegida pelo direito adquirido, bem como para aqueles casos diferenciados, evidentemente, da situação anterior, das regras de transição. Explico melhor essa situação. Quando foi promulgada a Emenda Constitucional nº 103, se algum trabalhador, algum segurado, já estivesse implementado, preenchido os requisitos para a concessão da aposentadoria por idade, ele tem esse direito assegurado, garantido pelo Instituto do Direito Adquirido. Só para registrarmos isso daqui, por quê? Como eu disse na introdução, essa série trata-se das atualizações nos benefícios da Previdência Social. E aí, se você observar a cabeça do parágrafo 7º do artigo 201 da Constituição Federal, agora com a nova redação, ele irá dizer o seguinte, que é assegurada, é garantida a aposentadoria. Veja que ele não fala mais o nome da aposentadoria, aqui no texto constitucional, nesse dispositivo, não fala mais o nome da aposentadoria. Ele diz apenas que é garantida a aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social, RGPS e NSS, Previdência Social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições. Quais condições? Para o nosso caso específico, prestem atenção aqui. Inciso 1 do parágrafo 7º do artigo 201. 65 anos de idade, no caso dos homens, e 62 anos de idade, no caso das mulheres. E continua, no finalzinho do dispositivo, ele diz, observado o tempo mínimo de contribuição. Aqui eu tenho que te dizer o seguinte, a partir de agora, nós temos a obrigatoriedade do requisito etário, idade mínima. Você só se aposenta, no caso do homem, 65 anos de idade, no caso das mulheres, 62 anos de idade. Qual que é esse tempo mínimo de contribuição? No caso dos homens, 20 anos de contribuição. Então, os requisitos, as condições aqui acima, está vendo? Estabelecidas no parágrafo 7º, 65 anos, 20 anos de contribuição como tempo mínimo. No caso das mulheres, 62 anos e permaneceu os 15 anos como tempo mínimo de contribuição. Isto é a parte que nos interessa para esse tema, aposentadoria por idade, aqui na Constituição. Reforçando, que agora não temos mais o Instituto da Aposentadoria por Idade. Eu vou lá para a lei 8.213 e depois nós vamos falar da regra mais moderna, o regulamento da Previdência Social, que como o próprio nome sugere, regulamenta tudo isso aqui. Inclusive, o nome dessa aposentadoria que não está aparecendo, está vendo? O constituinte diz que é apenas garantida, é assegurada a aposentadoria. Sem mencionar qual espécie de aposentadoria. Vem comigo lá para a outra tela, para eu te mostrar o que diz a lei de benefícios. Com essas considerações, espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para te convidar. Caso você não seja ainda, inscreva-se neste canal. Ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado, avisada, todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como este que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixe o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e grupo de WhatsApp, a fim de que consigamos informar e por consequência ajudarmos o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação. Obrigado.